Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferres, espero que vocês estejam escapando, beleza? Antes de tudo, quero mandar um salve pro litoral, um abraço, muita força, meus pêsames pelos familiares, né mano, que perderam aí as pessoas. A gente tá acompanhando tudo isso com muita tristeza, não esperávamos, né mano, durante o carnaval, tudo que você tem uma tragédia dessa, então a gente espera aí que dentro dos males vocês consigam se fortalecer, beleza? E estamos torcendo por vocês aí, mano. Pessoal, hoje a gente vai comentar, eu vou falar dois assuntos aqui com vocês, um deles é responder a pergunta sobre a lesão que eu tive, pra ninguém ficar preocupado mais, beleza? E a gente poder tocar a vida e agradecer o salve de vocês, a preocupação, tudo que vocês emanaram de força positiva. E a outra questão é falar um pouquinho dessa questão da pós-fama, tá ligado? Que eu queria abordar, aproveitando essa coisa toda do Naldo Bene aí que todo mundo tá falando, mas não abranger pelo lado de falar do cara e sim da situação que não só ele, mas muita gente se encontra, que é o pós-fama, beleza? É uma espécie de pós-fama que eu posso dizer, né? Vou nomear assim, beleza? Então vamos falar disso aí. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que se preocupou, porque eu cancelei as palestras, os eventos, porque eu sofri uma fratura no cruzado anterior, né? E não, não foi pelo judô. Muita gente perguntando, né? Ah, foi pelo judô e tal. Não foi pelo judô, eu tava lutando muay thai e aí fui dar uma ajoelhada, né? Tem uma parte que você faz um clinch assim, você dá ajoelhada, não é nada ajoelhada forte, é ajoelhada do treino mesmo. E aí na hora que eu fui dar ajoelhada, o cara me virou pro lado que eu tava subindo o joelho. Então o joelho já tava no alto, o cara me virou e eu fui tentar desesperadamente pôr a perna no chão. Porque geralmente você vira pro lado, né? Onde a perna tá fixa. Mas ele me virou sem querer, claro, moleque é gente boa pra caramba, mas ele me virou do outro lado, na luta ali, no calor da luta. E aí eu tentei apoiar o joelho no chão e dei aquela torção, onde quebrou o cruzado. Eu fiz uma ressonância agora, descobri que quebrou o cruzado. E teve mais umas quatro coisas também subjacentes assim dentro do joelho. E depois embaixo do joelho também tem um derrame perto da perna e tal. Essas coisas eu sei que assustam também, eu também fiquei assustado. Mas são coisas que cirurgicamente vai ter que fazer. Então eu vou ter que estar parando. Vocês sabem que eu não gosto de parar pra nada. Mas eu vou ter que estar parando as atividades, principalmente de palestras, tudo. Porque eu achei mais honesto com o público que vai acompanhar a palestra eu não fazer a palestra no estado que eu tô, entendeu? Porque eu trabalho duas, três horas aqui na indústria, aqui dentro do escritório. E eu já fico com vontade de ir pra casa, de deitar, de pôr a perna pro alto. A perna incha, o joelho fica solto porque o cruzado anterior, ele dá a estabilidade do joelho. Então assim, realmente não tem condição de eu trabalhar muitas horas. E aí eu vou pra viagem, vou pra longe. Eu já tava passando umas desilusões com algumas coisas. E aí juntou a coisa física, de repente, que é pra dar uma parada. Então eu avisei aí que eu vou estar dando a cancelada nesses eventos. Agradeço a atenção de todo mundo aí, agradeço, tá ligado, a compreensão também de todo mundo. E aí depois que eu voltar, que eu tiver feito a operação, provavelmente, eu vou passar aí mais dois médicos ainda pra ver se é necessário essa operação. Mas não tem, não tô vendo jeito, porque realmente incomoda o dia inteiro. Eu sofro uma pressão na perna, ainda mais pelo peso e joelho. Vocês sabem que é complicado, tá bom? Então é isso aí, eu vou estar trabalhando aqui na editora de quadrinhos, vou estar trabalhando, fazendo os pedidos novos da onda sua, criação de roupa. Mas além disso, eu não consigo dar conta de muita coisa. Então realmente, até minha filha tá aqui comigo hoje aqui pra ajudar a carregar os pesos que eu trouxe pro escritório, porque realmente não tenho como fazer. Tá bom? Então é isso aí, obrigado a todo mundo que se preocupou e tal. Mas a gente tem hora que tem que seguir o corpo mesmo, o corpo pede, né? E, mano, pode ficar tranquilo que depois que eu operar isso aí, se eu tiver que operar tudo, eu não faço mais luta, eu vou fazer aquecimento, eu faço os treinos, mas luta não dá mais, porque realmente o peso e tudo, e a idade, acho que tudo junto já deu esse problema aí, tá bom? Então é isso aí. Sobre o pós-fama, eu queria trocar ideia com vocês sobre isso, né? Antes eu vou fazer aqui um sorteio pro pessoal do Apoia-se, que me fortalece aí na campanha do Apoia-se, né, mano? É uma campanha recorrente que eu tenho de fortalecer a carreira, de tudo que a gente faz, tanto do lado da literatura, como muitas vezes do lado social, que a gente vai lá fazer evento, vai fortalecer as pessoas, então eu tenho um Apoia-se barra ferrece, uma campanha recorrente, onde todo mês algumas pessoas, várias pessoas inclusive, fortalecem aí o meu trabalho, beleza? E eu vou dar hoje de presente pro José Botelho de Souza, que é um dos caras do Apoia-se, esse João Gordo aqui, ó, ó que bonitinho, feito pela Porco Ovelha, a empresinha nossa de boneco, né? Porco Ovelha Toys, segue a gente no Instagram lá, eu vou dar esse João Gordo, e vou dar um presente, dá um da Sul também, é uma marquinha de roupa que a gente tem aqui na Quebrada, certo? Um estojinho porta-lápis, porta um monte de coisa legal, você pode pôr o que você quiser aqui dentro, então a gente fez um estojo exclusivo, e o João Gordo, vou dar pro José Botelho de Souza, eu sei que vocês fortalecem, não é pedir nada, tanto que a minha campanha dentro do Apoia-se, é a maior campanha onde não tem nada entregue todo mês, entendeu? Então, porra, eu fico agradecido que vocês me legitimaram desse jeito, que não é em troca de nada, mas também eu fico contente de mandar algo pra vocês de presente, chegar aí na casa de vocês, uma lembrança, é uma forma de eu poder, não gosto de sorteio também, então eu vou lá e escolho o nome, né, os primeiros nomes vou escolhendo pela lista de chamada, então a hora pode ser você também, beleza? A Janaína Oliveira Camargo, ó, vou mandar o Demônio de Frankfurt, certo? O romance novo que eu fiz pela Comic Zone, e vou mandar também um estojo da Onda Sul, tá bom? Então é uma forma de eu dar um presentinho pra vocês aí, e ficar aí, né, todo mundo ficar satisfeito aí, tá bom? Você ainda que não é membro da POR, se você puder se cadastrar lá e fortalecer, a partir de 5, 10 reais, o que você puder, a gente, além de ter acesso a textos, vídeos inéditos, tá bom? Então você ainda vai ter ainda um material que pode chegar na sua casa de surpresa, beleza? Ó, sobre o pós-fama, eu tô vendo muitos comentários aí sobre a carreira do Naldo, eu sempre fico muito triste em ver a pessoa sendo taxada, e depois ela não conseguir desvencilhar mais disso, então não me alegra, mano. Ah, Ferres, mas o cara deu motivo, o cara tá exagerando, mas não me alegra pegar uma carreira de uma pessoa e reduzir a uma coisa dessa. Pra construir uma carreira é uma coisa muito difícil, qualquer carreira musical, artística, literária, é uma vida, mano, pra construir uma carreira. E depois os caras ficam reduzindo o cara nisso, ou o cara também fortalece, né, essa redução aí, acaba ajudando nisso. O desespero pela fama de muita gente é tão grande que você às vezes entra no meme e você vive no meme. Mas eu acho que não é a questão dele, tá ligado? E eu não quero falar dele em si, ele é uma pessoa muito gentil, já trombei ele num rolê, já usou marca minha, já usou meu boné, já foi gentil de segurar ali com parceiros meus, o boné pra tirar foto. Então, assim, sempre foi muito agradável quando eu troubei o cara, um cara de comunidade, certo? E a gente sabe que pra quem é de comunidade, como é mais difícil ainda, né? Se os boys já impulsionam o bagulho a milhão, o nosso tem que ser orgânico, tem que ser real. Mas eu queria focar nessa coisa da pós-fama. Eu vejo muita gente passando por isso, porque, assim, quando você chega no ápice do ápice, aí depois, mano, pra você voltar e você trabalhar o público é muito mais difícil, tá ligado? Então, eu queria dizer que, assim, mano, muitas vezes a sua área de conforto é difícil você achar a sua área de conforto com o seu público, tá ligado? Então, você acaba indo pra uma ilusão de subir uma carreira meteórica, mas você não entendeu que a organicidade do seu público não é aquela, que aquilo é um momento de ápice. Eu já estive no ápice com o Capão Pecado, depois já cheguei no ápice com o Mano Prático do Ódio também, já teve alguns momentos de treta que eu tive, assim, que o bagulho deu, mas não posso viver de treta, tem que viver do meu livro, tem que ver das coisas que eu faço real, entendeu? Então, eu vejo muita gente também se modelando pelo que o algaritmo quer. O algaritmo quer te dar atenção perante isso. Eu vejo gente se transformando em coisas que nem são, tá ligado? Pra manter o algaritmo em alta, alimentar o algaritmo, né, mano? Alimentar o grande inimigo de todos nós, que é esse algaritmo aí. Então, assim, você se manter fiel a você mesmo é muito difícil. Imagina os caras que chegam numa carreira meteórica, que tem acesso a gente que ele nunca pensou estar presente, certo? E aí acaba depois meio que tendo que viver disso, viver dessas histórias, tá ligado? É muito importante a gente saber o público que a gente quer alcançar, as pessoas que a gente quer estar convivendo, tá ligado? E também ter uma satisfação, né? Ter uma completude com elas também. Então, eu sempre falei pros caras, mano, eu vou fazer um palestra, um evento, se tiver 20 pessoas, tô mal feliz, mano. Se tiver 5, tô mal feliz. Se tiver 100, tô mal feliz também, tá ligado? Mas eu não me iludo sabendo que a literatura também não angaria milhões de pessoas, entendeu? Então, você tem o seu lugar. Ah, mas é um músico. Beleza, o músico tem 10 mil pessoas, mas um dia ele fazer um estádio pra 100 mil, não quer dizer que ele vai manter aquilo pra sempre. E não quer dizer que aquelas 100 mil que foi no show é as mesmas 10 mil, sabe? Que ele de verdade tem orgânico. Então, assim, é muita treta saber disso tudo, mas a gente tem que pôr a cabeça no lugar, mano. Pôr a cabeça no lugar e não deixar essa fama corroer. Quando a fama corroer, não tem volta, mano. Aí é terapia, tratamento, porque aí o cara vai se encontrar dentro de uma quebrada, tá bebendo com os amigos e tá contando vantagem que conheceu tal e tal pessoa, certo? Sendo que a vantagem é a gente estar com ele. A vantagem, muitas vezes, é você estar com aquela pessoa. A gente tem um complexo de virar lata gigante também, tem que ficar em deusano americano, certo? Você acha que o Chris Brown sofreu que? Que tortura psicológica, que treta na quebrada que ele sofreu pra ter esse... Não, porque o cara cumprimentou o cara. Não, mano. Eu valorizo mais o próprio Naldo, tá ligado? Na minha concepção, eu valorizo mais o próprio cara, que é um artista que veio do nada, entendeu? Então a gente tem que valorizar os nossos também, mano. E os nossos tem que se valorizar também. A gente deixar de ter esse complexo de virar lata que não leva a nada, tá ligado? Agora, você saber o posicionamento da sua carreira é muito complicado, é muito difícil, mas você tem que saber, mano. Você tem que estar satisfeito também com o seu público, com as pessoas que estão com você, que elas são de verdade com você. E aí você fica querendo um raipar, às vezes subiu o bagulho, não tô falando o caso dele, é o caso de muita gente. E aí pega um público que não é real seu, né? Vocês acham que as 150 mil pessoas que compraram Capão Pecado, elas são o meu público real? Não, elas são o público que foi... Boa parte ali é real, mas a maior parte não. A maior parte foi impactada por jornal, por matérias de televisão. E aí compraram só esse livro, no Manual Prático do Ódio, as 15 mil, 20 mil pessoas que conseguiram acompanhar minha carreira que são o público mesmo, entendeu? E daí em diante continuaram comigo. Então assim, a gente tem que saber também a dimensão que a gente tá num país que não é leitor, a maioria das pessoas vão ler e não tem acesso à literatura. A gente tem um trabalho de construção gigante pra fazer em termos de cultura, tá ligado? E tudo isso a gente fazendo pela parte da militância deixa a gente mais satisfeito, tá? Vou voltar esse tema mais pra frente pra gente fazer um outro vídeo. Eu acho importante, até porque tem muitos artistas aqui que me acompanham no canal também, ou pessoas que estão construindo a sua arte agora, a sua carreira, delas saberem pra não entrar nessa roda e não se perderem também. Porque a partir do momento que você cria um personagem pra alimentar o algaritmo, você não volta mais a ser você. O você não tem mais valor perante o personagem que você criou. Por isso que é importante você saber bem o que você quer fazer. Porra, eu quero ser você, quero vender o produto que você tem, o trabalho artístico que você tem, ou você quer fazer um personagem? Você quer viver preso ao algaritmo, sabe? Isso é muito importante a gente comentar também. deixe seus comentários aí no vídeo se você gostou do vídeo, tá bom? E a gente se fala no próximo aí, se você quer esse assunto de novo a gente aborda maior. Se você não quer a gente fala de outro assunto aí, tamo junto. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês e litoral, força e fé, a gente tá com vocês aí, mano, torcendo por vocês. Um grande abraço.